Os servidores da Segurança Pública do Paraná realizaram atos de protesto em todo o estado da manhã de sábado. Em Pato Branco, o ato constituiu-se de uma carreata pelas ruas da cidade. Os policiais destacaram que foi um protesto contra o governo pelas condições de trabalho e defasagem salarial dos profissionais que atuam nas polícias civil e polícia militar. Os servidores reivindicam o pagamento imediato da reposição da inflação nos últimos anos, que não aconteceu. Inclusive a carga horária que daí foi negociada com o comando geral, dia 26, ele está vendo o que pode fazer. E o objetivo principal é a reestruturação da nossa tabela salarial. Para ter uma ideia, nós estamos sem aumento há 10 anos e há 6 anos sem qualquer reajuste. Inclusive teve uma perda de 11% devido à reforma da Previdência. Então, além de não ter nada, ainda foi reduzido o nosso salário. Ao contrário de subir pela inflação, as coisas dobraram esses 10 anos. A carreata com a participação de policiais civis e militares da reserva inativa e também familiares, percorreu as principais ruas da cidade de Pato Branco. No sudoeste do Paraná, aconteceu também em Francisco Beltrão, onde um grande número de policiais, familiares e apoiadores da causa fizeram uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. A caminhada terminou com a execução do hino da Polícia Militar do Paraná em frente à sede do 21º Batalhão de Polícia Militar. Em diversas cidades do sudoeste, o protesto aconteceu. Viaturas acionaram as sirenes no mesmo momento. No corpo de bombeiros, policiais também acionaram as sirenes das viaturas. Legenda Adriana Zanotto